Olá pessoal, essa é a segunda parte do vídeo que é a nave espacial que eu e meu pai fizemos, nós dois E não se esqueçam de mandar like que eu já falei na primeira parte, então eu preciso falar na segunda parte Ó, já expliquei todas essas coisas aqui ó, mas ainda faltam algumas Tem para ir na solar aqui, aqui, até aqui e lá E etanátono, claro, a orbita entre si, bem devagar, e a orbita entre a outra, bem devagar E essa viaja a 10 km por segundo, já essa viaja a 90 km por hora a redor dela mesmo E não, e 200, 309 km por hora ao redor da outra Quer dizer que ela, que ela precisa de mais algumas voltas pra, ela precisa de algumas, precisa de algumas voltas a mais Pra ela acabar de girar, porque ela gira mais rápida, mais devagar e entrecida do que ao redor dela Ao redor da outra E, esse foi o vídeo de hoje pessoal Beijos, abraço a todos, até o próximo vídeo